E aí galerinha, tudo belezinha? Tio de volta, mais um episódio de The My Cry 5 aqui no canal. No episódio anterior a gente derrotou mais um boss, ganhou mais uma arma e achei super, como eu fomentei, é muito engraçado. Você vê a forma como o Dante se apresenta com as novas armas e só vale super a pena. Bom, sem muita demora, se inscreve no canal, dá aquela força, bora pro episódio, valeu! Bora, bora, já começa na pontaria. Bora, 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 bora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! 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 Ah Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não acredito que isso ainda está funcionando. E aí, você está! Ei, o que está acontecendo com você? Ei! Ei, Dante! O poder demoníaco foi ativado em mim uma vez, quando Virgil amando isso no meu corpo. Eu sempre me perguntei... por que meu pai me deu a rebelião? Ok, o que você está dizendo? Durante os anos, eu fui ativado e ativado por um monte de coisas. Mas quem teria esperado? Você perdeu sua mente? Tem um demoníaco para destruir! Me matem depois, eu vou ajudar! Se o Amado pode separar o homem do diabo... E o que é a rebelião? Você está absorvendo a Esparta! Ah! 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 Há! 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 Pra descobrir qual é a identidade do demônio que salva o Nero Quint, Dante! Quint! Dante... ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?